Ser modelo, jogador de futebol, ou até astronauta, os tempos mudaram, mas essa história de profissão dos sonhos ainda existe. A onda agora é ser influencer. As experiências mais incríveis se resumem a uma foto, uma publicação na rede social, se não for para ganhar vários likes, parece não ter graça, já existem locais até como esse aqui em São Paulo, criados especialmente para registros que possam impressionar os seguidores, o sonho de se tornar um influencer entre os jovens é cada vez maior, A nova geração quer falar, se exibir para milhares ou até milhões de pessoas. Os meios mudam, mas a motivação é a mesma de outros tempos, fama e dinheiro. Foi com essa expectativa que há quatro anos Helene passou a compartilhar toda a rotina dela na internet. Muitas das coisas que eu fazia, a questão de malhar e postar, a questão de fazer uma receita e postar. Olha gente, essa aqui é a dieta que eu estou fazendo, essa aqui é a dieta que eu estou seguindo, isso já não era de mim. Aos 23 anos a jovem investiu alto em roupas, viagens e muita ostentação. Numa noite que você saia, você chegava a gastar quanto? Em torno de 400, 500 reais, dependendo do lugar que eu fosse. E deu certo esse investimento todo que você fez? Nem um pouco. Não estourou? Não, pelo contrário, eu fui estourada. Eu acumulei dívidas por conta disso, sujei o meu nome por conta dessas baladas, bebidas, ingresso de show, que eu não queria em qualquer show. Tudo por uma foto, um videozinho. Tudo por uma postagem, tudo para chamar a atenção. A gente tem um sistema de recompensa na nossa estrutura cerebral, que é o nosso neurotransmissor dopamina. E aí, a internet, os likes, a rede social, essa coisa de, ai, fulano curtiu, ciclano compartilhou, olha lá, está em evidência, é o sistema de recompensa. Então, eu ativo a dopamina. Então, a rede social hoje vicia mais que o açúcar. Elane acumulou uma dívida de 5 mil reais. Mas o maior prejuízo dela foi o relacionamento ruim que passou a ter com a mãe. Ela mudou o jeito dela, as roupas escandalosas, maquiagem pesada também, que ela usava, que eu não gostava. E a senhora falava o que para ela? Ela aconselhava, mas não adiantava. Qual que é a ameaça quando alguém faz de tudo para se tornar um influencer na rede social? A perda da própria identidade. Frustração, né, imensa. Depressão, transtornos de ansiedade podem ser desenvolvidos. Fica um vazio e uma busca incansável por um número que cada vez eles almejam mais. Ela conquistou o que ela queria? Não. Ela começou a conquistar agora, né? Como a faculdade dela, né, o trabalho dela. Ela começou agora, mas antes não, porque tudo que fazia, gastava. Mas qual o limite para bombar nas redes sociais? Essa é uma das reflexões da próxima superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim. Oi, amor. No centro da trama, uma jovem influencer, a Mirella. O que que motiva a Mirella a querer ser uma influencer, a querer influenciar tantas pessoas nas redes sociais? Ela acha que ela é boa só nisso, sabe? Então ela dedica todo o seu tempo ali para fazer sucesso, sendo que ela poderia pegar de outros lugares e colocar ali a verdade dela. Mas não, ela prefere seguir por esse caminho. Para isso, Mirella conta com a ajuda das amigas Dara e Sabrina. Ah, a Dara, eu acho o máximo, né, que a Mirella queira deslanchar como influencer. Ela vive dando apoio, dicas de moda, pega no pé mesmo para fazer tudo certinho, porque a Dara também ama esse universo. A Sabrina, por exemplo, é louca para a Mirella colocar ela em todos os eventos que tiver, nos camarotes, porque a Sabrina adora você. Estou aqui vendo uma caminhadinha. Oi, Mirella. Adriana Garamboni interpreta a Isis, avó da influencer. Apesar dela ser a avó da Mirella, elas viveram afastadas. Se aproximam. Elas se aproximam e uma vai ensinar a outra uma determinada parte da vida. Tudo bem? Estou achando tão tristinho. Na história, a Mirella, ela ouvirá da avó várias histórias bíblicas. Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Tente se colocar no lugar dela. As histórias bíblicas vão indicar ela, suscitar nela esse sentimento sobre coisas que ela poderia melhorar no seu jeito de ser. Todas as garotas em mim é uma série para toda a família. Com histórias envolventes, drama e muitos ensinamentos, promete surpreender e prender a atenção do telespectador a cada episódio. A estreia no dia 7 de junho, terça-feira, às 9 da noite, aqui na Record TV. Esse jornal aí, pai, ninguém mais vê isso, Deus. Sorrisinho.